Fala, pessoal! Professor Bruno aqui. Vocês estão no canal Fique Tranquilo. E no vídeo de hoje, nós vamos estudar sistemas de equações do primeiro grau. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica comigo nessa aula. Beleza, pessoal? Então, para a gente resolver sistemas de equações do primeiro grau, a primeira coisa é que você precisa entender o que é um sistema. Então, o sistema é formado por duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Repara aqui um exemplo. A gente tem duas equações do primeiro grau e cada equação tem duas incógnitas. Aí, o que é resolver um sistema? É descobrir o valor de x e de y que eu substituo aqui e satisfaça tanto a equação de cima quanto a equação de baixo. Então, coloquei aqui para vocês. A solução do sistema é um par ordenado x e y que satisfaça ambas as equações. Aí, a grande pergunta é o seguinte. Como é que a gente resolve sistemas como esse? Aí, eu vou ensinar para vocês três métodos. O método da substituição, o método da comparação e, no próximo quadro, o método da adição. Então, vamos começar. Eu vou pegar o meu sistema e vou repetir ele aqui. Aí, no método da substituição, você vai isolar uma das letras em uma equação e substituir na outra. Então, por exemplo, vamos pegar a primeira equação aqui e isolar o y. Quando eu digo isolar o y, é deixar ele sozinho em um dos membros. Então, você pega esse x e joga lá para o outro lado. Vai negativo, né? Aí, vai ficar 4 menos x. Então, repara que eu acabei de isolar o y. O que você vai fazer com esse y? Você vai pegar ele e vai substituir aqui. Você sempre isola numa e substitui na outra. Não esquece disso. Eu já vi aluno querendo isolar e substituir na mesma equação. Não dá certo, tá? Podia ter isolado tanto o y, como eu fiz, quanto o x, tá? Aí, então, substituindo aqui, ó. O que nós vamos ter? Você repete o 2x. No lugar do y, você põe 4 menos x. Isso dá 7. Pronto, agora você sabe resolver isso daqui. 2x menos x fica x. Esse 4 vem para o lado de cá negativo. Aí, 7 menos 4 dá 3, né? Bacana. Agora, para você encontrar o valor do y, você pode voltar aqui, ó. Onde o y já está isolado. Aí, trocando o x, vai ficar 4, né? E o x é 3. 4 menos 3 dá 1. Bacana. Aí, você coloca o conjunto solução. O conjunto solução é o par ordenado x, y. Então, é 3 e 1. Tá lá. Então, esse método é o método da substituição. Você isola uma letra numa das equações e substitui na outra. Agora, vamos fazer o segundo modo, que é o modo da comparação. Eu vou repetir o sistema ali para nós. Ô, gente, no método da comparação, você vai isolar a mesma letra nas duas equações e depois igualar. Repara. Na equação de cima, eu vou isolar o y. Aí, o x vai para o outro lado. Ficou assim, ó. Na equação de baixo, eu também vou isolar o y. Aí, já tem o 7 no segundo membro. E você joga o 2x negativo. Pronto. Aí, se isso daqui é y e isso daqui é y, você pode igualar. Você está fazendo a seguinte ideia. O y é igual ao y. O y da primeira equação é 4 menos x. O da segunda equação é 7 menos 2x. Pronto. E agora você consegue resolver. Esse 2x vem para o primeiro membro positivo. E já tinha o menos x ali. Repete esse 7. Esse 4 vem negativo. 2x menos x fica x. 7 menos 4 dá 3. Bacana. Agora você precisa encontrar o y. Aí, você pode voltar em qualquer uma das duas. Vamos voltar na de cima. Se você substituir o x, você descobre que o y é 1. Tá lá. Aí, você coloca o conjunto solução. Então, no método da comparação, você isola a mesma letra em ambas as equações e depois iguala. Beleza? Bacana, pessoal. E agora vamos ao terceiro método, que é o método da adição. O nome do método já te ajuda. A gente vai somar as equações. Mas, para que ele funcione, uma das letras tem que se cancelar. Então, se eu somar as equações do jeito que está aqui, quando eu digo somar é membro a membro, primeiro membro com primeiro membro e segundo membro com segundo membro, nenhuma das letras se cancela. Então, você pode fazer uma operação antes, para que depois você faça a adição. Por exemplo, a gente pode pegar a primeira equação e multiplicar ela toda por menos 1. Porque se eu multiplicar a primeira equação por menos 1, repara, o y vai ficar menos y. Aí, quando somar com o y de baixo, cancela. Poderia também multiplicar a primeira equação toda por menos 2, que aí, quando somar com o 2x, cancelava. Aí, fica a seu critério. Então, vamos lá. x vezes menos 1 menos x. Repara que tem que multiplicar todo mundo da equação, tá? y vezes menos 1 menos y. 4 vezes menos 1 menos 4. E a de baixo você só repete. Aí, agora sim, você vai somar essas equações. Menos x somado com 2x vai ficar x. Menos y somado com y vai cancelar. Vai dar 0. E menos 4 somado com 7 dá 3. Então, você já achou o x. Tá lá. Então, o método da adição, você pode multiplicar as equações por algum número, de modo que, quando você vai somar, uma das letras tem que se cancelar. Beleza? Bom, gente, aí tendo o x, você volta em qualquer uma das equações e acha o y. Pode voltar na primeira aqui, por exemplo. Você pega o 3, põe aqui. Aí, joga para o outro lado. Tá lá. Nosso y vale 1. E aí, você põe o conjunto solução. 3 e 1. Então, tá aí. Essa é a solução do nosso sistema. Gente, então, independente do método que você escolha para resolver, eu particularmente gosto do método da adição. E gostaria que vocês comentassem aqui embaixo qual que é o método que você prefere. Mas, independente de qual você escolha, essa solução que você encontra, ela satisfaz ambas as equações. Repara. Se você pôr 3 aqui e pôr 1 aqui, vai atender a equação de cima e a de baixo. Repara. 3 mais 1 dá 4. Deu certo. E na de baixo? 2 vezes 3 mais 1 tem que dar 7. 2 vezes 3, 6, mais 1, realmente dá 7. Então, a solução de um sistema são aqueles valores que atendem todas as suas equações do sistema. Não pode atender só uma, não. Tem que atender todas. Então, acabamos de ver aí três métodos para você resolver os seus sistemas. O método da substituição, o método da comparação e o método da adição. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa para mim o like e se inscreva no canal. No mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.